Boa noite, está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o presidente do DETRAN do Rio de Janeiro, Fernando Avelino. Boa noite, presidente. Boa noite, Ricardo, Bruno, boa noite, Marcelo, boa noite, telespectador. Para participar da entrevista, convidamos também Marcelo Leitão, editor do caderno Automania do jornal O Dia. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ricardo, boa noite, Avelino. Presidente, a presidente Dilma, ano passado, lançou uma campanha, não exceda a velocidade, preserve a vida, para conter o grande número de acidentes de trânsito verificado no Brasil. Que tipo de colaboração efetiva o DETRAN tem dado a essa causa, através de campanhas educacionais, através de ações públicas, enfim, que balanço o senhor faz das iniciativas do DETRAN no sentido de preservar a vida no trânsito? Olha, Ricardo, Bruno, a primeira coisa nós temos que deixar claro que o perigo no trânsito é um fenômeno mundial. Por isso que existe a década mundial do trânsito, da educação do trânsito e do trânsito seguro. Isso é uma questão mundial. No Brasil não é diferente, claro, e no estado do Rio de Janeiro também. O DETRAN está muito a cavaleiro, muita vontade para trabalhar esse assunto, porque nós temos diversos programas. Nós temos uma forte parceria com a Secretaria de Governo, com o projeto Lei Seca, que é um sucesso, que aliás está fazendo quatro anos, fez quatro anos recentemente. E é um exemplo para o estado e para o país como um todo. É uma campanha que deu certo. Os números de quedas, de acidentes acontecidos, exatamente por embriagões, diminuíram bastante. É uma campanha que deu certo ao projeto educativo, não só coercitivo. Tem toda uma educação atrás desse projeto, atrás do conceito da Lei Seca no estado do Rio de Janeiro. Mais do que isso, nós também temos vários projetos com parceria com a Secretaria de Educação, do Estado do Rio de Janeiro, com a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, no sentido de entrar nas escolas. Eu acredito que o sucesso dos projetos todos tem um pilar central, que é a educação. A educação é perene. Não adianta só fazer projetos de coerção, mas a educação no trânsito, ela tem que ser, na minha opinião, vou aproveitar o seu programa, na minha opinião, deve ser uma grade obrigatória de currículo escolar no Brasil inteiro. Assim como o meio ambiente, a educação no trânsito teria que ser, por quê? Porque é o maior vetor de acidentes graves e mortes no país. Nós não estamos em guerra com ninguém, mas os números de acidentes e mortes no país, e também, claro, no estado do Rio de Janeiro, parece que nós estamos em guerra o ano inteiro. Eu até acho que estamos em uma guerra de nós contra nós mesmos. Você vê os pedestres atravessando de baixo passarela, bicicleta, aquela bicicleta triciclo andando no meio da calçada. Uma indisciplina geral, né? Uma indisciplina geral, onde a educação é fundamental. Eu tenho aqui mais de 15 minutos para falar de educação. Presidente, eu acho que a lei seca é inquestionável, é um projeto de sucesso. Eu gostaria de saber qual seria um outro passo, porque nós vemos que o motorista foi obrigado a usar o cinto de segurança no passado, o motociclista é obrigado a usar capacete, a lei seca tem o seu lado coercitivo para deter o motorista alcoolizado. De que maneira a gente poderia trabalhar sem ser na repressão e oferecendo à sociedade resultados palpáveis no número de acidentes, a redução de acidentes de trânsito? Olha, eu vou mais uma vez sublinhar que a educação nas escolas, se a criança já chegasse aos 18 anos bem educada no quesito trânsito, nós teríamos outros números. Nós teríamos outras facilidades de chegar à população com menos coerção. Nós temos vários projetos que visam a segurança. Nós fizemos agora uma parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que nós vamos oferecer 22 mil vagas, 22 mil cursos para motociclista, telemoto-frete. Nós vamos regularizar a categoria. Essa questão foi objeto de uma discussão recentemente, porque o CONTRAN, na verdade, passa a exigir que seja ministrado cursos aos motoboys, Brasil afora, e parece que o Rio não havia ministrado ainda, havia um embate entre o DETRAN e o sindicato da categoria por conta desse assunto. Como é que foi resolvido esse assunto, foi superado, o DETRAN já está ministrando os cursos, vai ministrar a partir de quando? A situação dos motoboys do Rio está legalizada ou não? Perfeitamente. Mas, na verdade, não teve nada contra o sindicato do DETRAN, muito pelo contrário. É onde eu ia chegar agora. Nós estamos fazendo, desde o começo, uma fiscalização, mas a tendência das pessoas é achar que fiscalização começa por coerção. Na minha cabeça, a coerção é o último estágio. Você primeiro tem que dar meios, educar e fazer a coerção. Então, o que nós fizemos? Logicamente que as autoescolas estão se preparando, mas essa categoria de motofretista é notadamente de pessoas que recebem poucos recursos, não são salários astronômicos de motofretista. Então, o curso já é um fator de dispêndio. Os equipamentos, tem que ter porta-pipa, tem que ter protetor de perna, uma série de equipamentos novos passaram a ser exigidos. O DETRAN está exigindo isso? O próprio equipamento custa em torno de 700 reais. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós informamos, formamos, estamos preparando, como eu disse, agora 24 mil cursos gratuitos. A partir de quando? A partir, já estamos treinando 45 policiais que vão trabalhar em 12 UPPs, em 10 batalhões na região metropolitana. Ministrando cursos para... Estão sendo preparados agora em março, abril. E no meio de abril, os cursos se iniciam em 12 UPPs e em 10 batalhões. E os equipamentos também serão exigidos? Os equipamentos serão exigidos, paulatinamente, que são os equipamentos de segurança. E a partir de setembro, inicia-se o processo de até mesmo de coerção a quem não se adaptar. Esse modelo foi tão bem, modéstia à parte, falando, tão bem elaborado, que inclusive outros estados de São Paulo acabou de fazer um decreto nessa linha. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto, hoje entrevistando o presidente do Letran do Rio, Fernando Averino.